O governador Geraldo Alckmin inaugurou nesta terça-feira, dia 28, as novas instalações das unidades regionais da Secretaria da Fazenda em Sorocaba. Foram investidos R$ 24,2 milhões no projeto, construção e equipamentos do prédio planejado de acordo com modernos padrões de arquitetura e sustentabilidade para proporcionar conforto ao cidadão e valorizar os 337 funcionários públicos responsáveis pelo atendimento e contribuintes de 58 municípios da região. Cumprimento os colegas da Fazenda, da área administrativa, da área tributária e me reúno nesse regozijo de comemoração do novo edifício de uma nova sede que abriga seis unidades regionais da Secretaria da Fazenda que funcionavam em quatro imóveis distintos e que atendem governador em média 8.300 pessoas por dia. A estrutura que vemos reúne em único local a Delegacia Regional Tributária, o Centro Regional de Controle e Avaliação, a Divisão Regional da Administração da Fazenda, a Delegacia Tributária de Julgamento e o Escritório Regional da SP Prev, da São Paulo Previdência. E hoje Sorocaba, e aqui devido com o Montanatim, está sendo contemplada, está sendo presenteada com esse moderno e bonito, lindíssimo prédio. E, governador, Sorocaba deve ao governo do Estado e à sua pessoa todos os benefícios que recebemos aqui neste ano, nos anos que se esperam com certeza, em rodovias e equipamentos, em unidades escolares, unidades hospitalares. Em nome do povo de Sorocaba, em nome do povo de Sorocaba, em nome do povo dessa região, os nossos mais inclusivos agradecimentos. Bom dia a todos e a todos. Saudar o nosso prefeito em exercício, José Ailton I, agradecer as suas palavras, cumprimentar o Vitor Lito, prefeito licenciado. Saudar o Vitor Lito, hoje nós temos dois atos aqui, que podem parecer que não se relacionam, mas tem tudo a ver. A inauguração da sede própria, aqui da Secretaria da Fazenda, que vai atender 58 municípios, no prédio moderno, na arquitetura, na acessibilidade para pessoas com deficiência, com sustentabilidade, iluminação natural, reuso de água, enfim, um prédio que é um modelo.